150.864 foi o número de tentativas de golpes com uso de documentos falsos registradas em todo o país. O equivalente a uma tentativa para cada 17,2 segundos ao dia. Os dados são de uma pesquisa realizada pelo Serasa no primeiro semestre de 2014. Das tentativas de fazer negócios sob falsidade ideológica. Ou tentativa de obtenção de créditos sem a intenção de arcar com os pagamentos. 36,6% se deram no setor de telefonia com maior concentração de ocorrências. Em segundo lugar, o setor de serviços com 33,3% e o setor bancário em terceira opção com 20% do total. Em Teresina, o presidente do Cinde Lojas, Luiz Antônio, afirma que a situação é preocupante. Documentos roubados são utilizados na tentativa de efetuar compras com cartão de crédito ou mesmo com crediário próprio. E nesse período de final de ano, as tentativas de golpe crescem consideravelmente. Ocorre com mais frequência no final do ano, que é quando a pessoa quer andar bonita, quer comprar um bem, sei lá. E aí a tentação é maior e por falta, às vezes, do devido recurso, apela para esse tipo de atitude. De acordo com o Código Penal, 22 crimes de falso são previstos. Para o uso de documentos de identidade onde a fotografia foi fraudada, esse advogado explica que a pena varia de 2 a 6 anos, além de multa. Quanto à pessoa que teve seu nome, o seu crédito, utilizado de maneira fraudulenta, os especialistas também sugerem dicas. E imediatamente registra um boletim de ocorrência. No momento que você sentir a ausência de algum documento seu, você deve procurar um distrito policial ou até a delegacia virtual e registrar essa ocorrência imediatamente. E os lojistas também podem se prevenir, de alguma forma, exigindo mais de um documento. Às vezes o Estado não apresenta a carteira de identidade falsa, mas ele não tem o cuidado de falsificar a carteira de habilitação ou qualquer outro documento. O lojista pode, evidentemente, requerer mais documentos, se tornar mais criterioso na avaliação do crédito.